E é bom! Minha canafistra! Vida, minha vida! Ostra, minha portada! Pabio, minha candela! Isso é bom! Maré, minha corubal! Frescura, minha flema! Sumo, minha ondo! Flor, minha baguete! Baguete, minha contango! Quem para mim? Sim, bom! Paz, minha caçada! Sabe, minha caçada! Chave, minha caçada! E sombra! Bajuda! Jambureira, minha noite! Cascavela, minha chorchora! Bicho, fazia a alma! Cuspido, com fama de cor de baraca malgosa! Bajuda! Vida, minha corção! Para que fosca-fosca, minha rapazza! Com batuque! De retina de sol! Correia de chondingada! Brumelho! Quinto! Ribareza, minha pito! Mães! Música 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 Música